Já estamos de volta com seu Amazônia News. A preocupação com o meio ambiente e o olhar ecológico fizeram com que o arquiteto Nestor Soares e o engenheiro civil Edson Vinhotti investissem em uma criação diferente, em peças que reaproveitavam resíduos do polo industrial de Manaus, da construção civil e de olarias, para fazer móveis de qualidade, com boa aparência e resistência. E para falar um pouquinho mais a respeito deste assunto, nós estamos recebendo o engenheiro civil Edson Vinhotti. Seja bem-vindo. Boa noite, Edson. Explica um pouquinho para a gente a respeito desse trabalho de vocês, que é muito diferente. Vocês aliaram a arquitetura e a engenharia e resolveram trazer para a gente móveis com materiais reaproveitáveis. Não só o que a gente já viu em alguns lugares, que são feitos com pallets, mas vocês utilizam outros materiais. Como é que surgiu isso, primeiro? É, surgiu através da viagem do Nestor para o Nordeste, onde ele conheceu algumas pessoas que estavam produzindo, não é para não ser a mesma ideia, né, de reciclar o pallet. E ele só aprimorou, trouxe a técnica, aprimorou. E hoje nós estamos com essa empresa, nós estamos fabricando em grande escala aí, estamos no espaço do ECAM, no Manoara, e está sendo um sucesso, né? Desde que ele aprimorou, não para de surgir pedidos, encomendas. É interessante isso, porque para quem conhece o ambiente de obra, tanto arquiteto como engenheiro, a gente percebe que existem vários materiais que podem ser reutilizados, mas que muitas vezes são descartados. E aí vocês resolveram justamente pegar de feiras, de obras, de olarias esses materiais e colocar nessas peças. A gente vai pedir agora para a nossa direção de TV colocar aqui na nossa tela, para a gente explicar um pouquinho mais para você de casa entender do que nós estamos falando. Então aqui a gente tem uma peça, um sofá, que olhando assim de longe parece um sofá normal, parece até que é um tipo de tecido, uma textura, por exemplo. Mas não é não. Não. O que é esse material aqui, Edson? O material é uma chapa USB, ela é feita de farelo da madeira, ela é prensada e é feita essa chapa. E nós pegamos, beneficiamos ela e produzimos esse móvel. Então é possível já encontrar essa chapa nesse formato, com esses, a gente pode dizer, com restos de madeiras. E aí vocês colocaram apenas o formato e foram moldando, colando até chegar ao produto final. Sim, fazendo o beneficiamento, né? O corte, a pintura, com o outro acabamento das almofadas, fica a critério do cliente, né? A gente estava conversando a respeito da durabilidade de um material como esse. E depende muito do local e também de como o cliente vai usar, né, Edson? Sim, se for um ambiente interno, onde fica longe de água, né, pegando na ausência de sol, ele tem uma durabilidade de 5 a 6 anos, tranquilamente. E no uso devido. Então vamos para a nossa próxima peça. Já é um material diferente. O que a gente vai encontrar aqui? Esse é um pallet, né? Esse é um pallet que foi feito um banco e essa mesa vinha de centro. Explica para a gente, Edson, que muitas pessoas não sabem ainda o que significa pallet, ou exatamente onde que a gente pode encontrar esse produto. Olha, o nosso produto hoje, na condição civil, os tijolos já vêm armazenados, né? Então, para a gente ficar fácil, né? Então nós só pegamos, qualquer pessoa que for comprar tijolos hoje, o material já vem paletizado. Então, daí a ideia, a pessoa utiliza da forma que ela quiser. E nós aproveitamos, né, tiramos todos os pregos, tampamos os furos, tiramos as imperfeições, o enano, lixamos e invernizamos, o selando e fica de acordo com o gosto do cliente, né? Quantas horas vocês gastam para fazer essa peça aqui, que vem com o centro de mesa e o sofá? Essas duas peças vão em torno de 5 dias. A gente percebe que tem um processo, inclusive, para chegar nesse produto. Que tipo de etapa vocês realizam com a matéria-prima? No caso dos pallets, é feita alguma higienização antes? Porque a gente sabe que além do pallets, da construção civil, existe também de feiras, que muitas pessoas utilizam para fazer materiais como esses também, até prateleiras. É necessário alguma higienização antes? Sim, a gente passa só um produto para humanizar quanto ao cupim, e aí no próprio beneficiamento de planar e lixar, o pallet já fica limpo, né? De imperfeições com tinta, machucado do transporte. Quantos pallets vocês utilizam para fazer essa peça aqui, que já é um pouco maior do que aquela outra que nós estávamos vendo? Que já tem dois bancos e um centro de mesa? Um meiavo em torno de uns 15 pallets, essas três peças. Três peças. A gente também tem uma próxima imagem para trazer para a gente o mesmo modelo, ou bem parecido com aquele primeiro, só que vocês resolveram diferenciar aqui na parte de estofado, né? O acabamento do estofado com as almofadas também é um diferencial, né? Quanto tempo ou quanto em dinheiro vocês gastam para fazer e também para passar para o cliente, mais ou menos? Quanto custa uma peça dessa? Essa peça está em torno de 450 reais. Ela já é pronta com as almofadas. E para quem quiser acompanhar um pouquinho mais o trabalho de vocês, está acontecendo uma exposição desde a semana passada, do último dia 15. O que a gente vai poder encontrar lá, Edson? Olha, lá tem um pouco do nosso trabalho na exposição lá no Espaço Ecam. Tem mesas, tem bancos, retratos, as mesas também são retratos. Então fica um material novo, né? Que pouco se conhece e bem interessante, né? Um conceito sustentável de materiais que seriam descartados aí aleatoriamente. Nós recolhemos e beneficiamos. Ah, tem tudo a ver, inclusive, com a AmazonSat, que investe nessa questão de sustentabilidade, meio ambiente. Para quem está em casa, quantas peças a gente vai poder observar nessa exposição? Olha, lá na exposição nós estamos expondo seis peças, mas no nosso catálogo nós temos várias peças, né? Camas, rack, painéis para TV, tem infinidade. Como o espaço também lá é pequeno, né? Nós pegamos algumas peças e colocamos lá na exposição. É porque são de tamanhos originais, então não caberia todas as peças. Para finalizar a nossa entrevista, onde é que fica? A partir de que horas as pessoas podem acompanhar essa exposição? E tem algum telefone para contato, para quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho de vocês? Olha, a exposição está acontecendo no Manauara Shopping, no G3. No espaço Ecam? No espaço Ecam, das 10h às 22h, de segunda a sexta, que vai até o dia 31. E para quem quiser interessado, é só ligar para o 9314-2483 e nós iremos dar uma visita. Ao local. Então, muito obrigada, Edson, e até a próxima. Parabéns pela iniciativa de vocês, realmente trazendo para a nossa região amazônica, algo bem diferente. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada.